O bagulho tava parecendo evento, rapaziada O bagulho tá engraçado, parceiro Claro não, parceiro Que boa? É isso mesmo Vai bigode, eu não vi você mandar um pra hoje Bigode é marqueteiro É, ele só vem e tá dando grau, fica parado Eita doida Doelando pra subir, pai? Oi? Vou dar um silica Pulo? Não, acho que tá muito alta Não, tá muito baixa, é, tá certo Ela não tá cortando de verdade, ela só tá... fica engasgando só Tá certo não, pai, tá certo não Olha lá, o bigode é foda, é marqueteiro, mano Bigode, marqueteiro, bigode, marqueteiro Ô, para de ser marqueteiro, parça, bora Para de ser marqueteiro, pai Você nem precisava tirar o kit pra adesivar, louco É... Você nem precisava tirar o kit pra adesivar Eu... é... eu enjoei, cara Ô, o CBH Start, mano Eu, mano, você tava comentando pra porra Tava subindo toda hora essa notificação Tava enchendo o saco Toma cuidado aí, parceiro Se os carros todo preto aí Tá ligado No momento já apareceu no jornal Deus me livre Oitazão resposta É, bom dia Triste O fim é triste O fim é triste Eita, pô Eu tô aqui a mais Ah, esqueci o que tá acontecendo Lembrei, rapaziada Por que eu não tô conseguindo fazer o que eu quero Essa moto aqui, rapaziada Tá com o cabo estourado, mano Só tô com o cabo de retorno Agora que eu lembrei, mano O que que tá acontecendo Por isso que eu tô me matando Pra subir e embrear esta nova Uma parte inteira Uma parte inteira A parte inteira Passando vergonha, parça Passando vergonha, parça Eita Foi mal Vem Ei Basteceu dois reais Basteceu dois reais Aí Renanzinho, manda mandando lá com o meu cap, parça Faz seu nome Vou mandar mandando lá, pai Faz seu nome, pai Faz seu nome É nóis Tá filmando? Ei rapaziada, primeiro vídeo aí Chama Gravou Gravou Boa 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 grau, caralho Tô roubou Chama, rapaziada Aê Caralho Caralho, humildade mesmo, soltou a câmera da minha mão Beleza Sempre há, rapaziada Sempre há, rapaziada Mentira Vou no chão Vou no chão Ah, não deu, não deu Ah, caralho Tô levando pra caralho Tô levando pra caralho Primeira vez gravando Chama Só salviu Só salviu Só salviu, rapaziada Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho É louco, tio, tá com a coisa demais Há, caralho Vamos ver se vai tentar ligar ela Vamos ver se vai dar certo Agora Da hora Chama Desona alta É louco Caralho 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 Caralho